Um excelente início na Série B do Campeonato Brasileiro, time do centro avante Pitbull assume a liderança isolada com 9 pontos em 9 possíveis. Na artilharia do campeonato, Pitbull assumiu também a ponta ao lado do Felipe Matheus do Criciúma e do Felipe Garcia do ABC, ambos com 3 gols marcados. Um detalhe que vale muito a pena mencionar, porque nunca tivemos um início tão avassalador em nenhum rumo ao estralato que a gente já fez, seja de goleiro ou atacante, o Pitbull marcou 5 gols em 5 jogos, 1 gol em cada partida, literalmente. Só que eu tô aqui pra não enganar ninguém, cara, vocês comentaram bastante, encheram os comentários, muito obrigado, fico feliz demais, quanto mais comentários, mais esse sorriso aparece. E cara, mano, na boa, vocês deram várias ideias aí das habilidades, a primeira de todas, e eu já vou dizer logo de cara, a principal foi, as principais, cabeçada e o chute de longe. Também teve folha seca, um bom chute, chute ascendente, mas principal, né, chute de primeira também, os mais relacionados foram cabeçada e qualquer outro tipo de chute. Então, mano, ó, tem batedor de pênaltis também que eu tava bem interessado e algumas pessoas comentaram, mas vamos começar com uma cabeçada. Já que ele mostrou que chuta muito bem, sem habilidade, vamos focar na cabeçada, porque ele tá crescendo. Já tinha 1,83m, deve chegar próximo dos 1,90m até os 20 anos de idade, e um cara assim tem que ser um grande cabeçador. Só que aí já dói na alma, né, pra habilidade dele a gente vai ter que sacar alguns tiros aqui, e a função de chute, vamos tirar um drible e passe. Ai, dói no coração, mas vamos tirar. Força, ele já tá bem forte, eu vou tirar 3 de uma vez pra não doer tanto no coração e deixar a velocidade no máximo, porque ele tem que ser ágil. E com isso tudo, 6 itens pra cabeçada, 67 dias, ele já vai tá com essa habilidade. Mas vamos agora pro que interessa, seguir na série B o sonho da série A e de repente ficar mais visível aí no cenário brasileiro. Temos o Cristiúma fora de casa, pegamos em casa o Atlético Goianiense, o Dragão. Temos o Sampaio Correia, a Bolívia querida fora de casa, e vamos pegar a Chape Terror no nosso estádio Santa Cruz. Pra quem tá perguntando aí sobre as chuteiras, é o início de carreira e a gente ainda não tem nenhum patrocínio. Temos 100 opções de chuteiras, mas aí a gente vai ter que gastar o nosso salário pra comprar. Então já vai fortalecendo a massa pra você que curtiu demais o primeiro episódio. Vamos fazer história assim como foi com garra até a aposentadoria. Será que a gente consegue os 18 anos de carreira até ele completar aí os 36 anos de idade? Mano, seria incrível, né? Mas bora ver se a gente consegue. Vamos que vamos, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Bora bater mil likes novamente pra esse episódio, pra ter vídeo todo dia. Só depende de vocês. Bate a meta de like, todo santo dia a gente tem um episódio novo dele. Não sei se vocês estão pensando o que eu tô pensando, mas o Cristiúma é a nossa maior presa desde o início da série. Porque já jogamos dois jogos contra eles, fomos eliminados na Copa do Brasil, mas o Pitbull marcou um gol em cada jogo. Dá pra escapar, hein? Vamos já fazer a presença na grande área, se pá aqui na marca do pênalti, se tu caprichar eu tô dentro. Ele mandou muito fechado. Opa, pegamos pai, manda, manda, capricha no cruzamento. Aí não, né? Aí eu te falar, volta lá pra base pra aprender a cruzar. Vamos lá time, Pitbull, escora ela de ladinho daquele jeitinho, lançamento é pra tu, bate de primeiro, goleiro saiu, golaço! Pitbull enraivado. Aço, 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 é Pitbull enraivado. Botou na rede, moleque, pra manter um histórico surpreendente de nunca. Eu tenho um canal desde 2006, 16, comecei a gravar pés, cara, desde 2017. E até hoje a gente nunca fez um início tão promissor, tão avassalador, como tá sendo com o Pitbull enraivado. Ele recebeu essa, o goleiro saiu, poderia bater de cavadinha, mas se eu batesse, ia pegar na cabeça do goleiro. Aí a gente aproveitou o que ele tem mais, que é a força do chute. Venceu uma danadinha, já emenda o contra-ataque. E olha só, será que vai ser gol? Nossa, vai... não, mano! Eu vou passar raiva com essa defesa, porque o Marquinhos ali tava sozinho. Vai, meu filho, tô na área. Manda pro cara do lado ou rola pro pai, que o pai bate. O pai bate de primeira! Pitbull enraivado, vai, 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 Pitbull enraivado. Vai, vai, 2x0, rapaziada. Mete pressão, não deixa não. Olha aí o Pitbull. É, o cara é diferenciado, hein? Esse chute sem habilidade de chute especial, hein? Quando a gente colocar o que vocês estão pedindo aí nos comentários, ninguém vai parar o Pitbull enraivado. Do jeito que vem. E vamos ser sinceros também que o goleiro deu uma ajuda. Verdade que foi um chutaço, mas se fosse o Garra ali, ele pegava. Garra Júnior também pegava. Mas esse aí, pega não. O time trabalha bem, né? Vou ser sincero. Os caras ali tão jogando, tão se dando bem. Bola pro Pitbull, cruzamento de primeira. Ai, ele tinha passado, mano. Joguei no contrapé do 28. Mete mala. Vai lá, bota pra correr. Segura Pitbull, distribui. É na ponta direita. E é daquele jeitinho que ele corre pra área. Vem cruzamento, defesa, tira. Vamos de voleio. Hum, mas... Ai, esquece. A gente não bateu pro gol. Essa bola ia sair na lateral. 40 minutos. Estamos buscando o nosso primeiro hat-trick. Olha o Pitbull já puxou pra canhota, que é a boa. Mas aí embaçado na marcação. Recupera. Sai, sai, sai de frente. Bate pro gol no pé na trave. Ai, o hat-trick. Já pede mais uma. Deixa passar. Ai, eu fui fome agora, né? Eu pedi essa bola, mas não era pra mim não, cara. Era pro maluco que tava na nossa frente. Decidimos mais um jogo. Vingamos a eliminação diante do Criciúma na Copa do Brasil. Mas faltou aquela bolinha na trave pro primeiro hat-trick. Bora, então, enfrentar o time do Dragão aqui na nossa casa. Estádio Santa Cruz. Pitbull 100% fisicamente. Mas começamos errando o passe. O Leirão Bic é lá pra frente, já procurando a altura nossa. Ganhamos até, né? Só que o bate-rebate ali deu pra eles. O time pega. Olha aí. Criatividade, velho. Com esse patch ali, a gente mudou, né? A jogabilidade está mais dinâmica. Os caras não fazem a jogada de sempre. Eles tentam mudar aqui o caminho deles, que já estava bem manjado no jogo. Aí o Pitbull. Marcação em cima. Segura. Olha aí. A força física. Vai pra linha de fundo. Ai, tirei dele. Vai ganhando. Pitbull enraivado. Bola na área. Nossa Senhora, a primeira assistência. Faltou isso aqui, ó. Temos um contra-ataque. O jogo está difícil. O Atlético Goianiense é um dos times aí, na minha opinião, com o overall melhor dessa Série B. Aí está o motivo que cabeçada vai nos ajudar bastante. A nossa atualmente é horrorosa. Tem mais uma bola na área. É o segundo tempo que está rolando. E o Atlético vai para o ataque. Aí, tira. Vai. Nossa. Ele cabeceou ali. De certa forma, tinha um perigo danadinho, né? O goleiro só acompanha. Vamos buscar, hein? Está sendo a nossa... Parece que os dois gols que a gente fez com o Cristiúma, vai faltar um para esse jogo, né? Nossa média era um por jogo. Ah, mano. Não acredito. Tem muito jogo pela frente. Vamos ver. Mas o time não está criando tão bem e o adversário está começando a gostar do jogo. Olha aí. Batida em cima. E essa bola vem sobrando. O zagueirão... Ih, deu de presente. Presentaço. Ainda bem que o goleirão nosso está ligado. Volta aí para o Atlético. Bateram rápido. Vai tentar surpreender a nossa defesa. Cruzamento. Camisa 9. Parado pelo zagueirão que chegou no corte por baixo. Pegue 0x0. O jogo está acabando. Aí a gente ainda acredita. Pitbull. Recebeu. Cortou. Tentou limpar. Não. O corte não está bom, velho. Ainda não está puxando tão bem. Se lançar, mano, eu estou nela. Deixadinha para o Pitbull. Vai encarar. Cortou. Agora se influiu. Caiu. Pediu o pênalti. Opa. Opa. Cadê o VAR? Cadê o VAR nessa bagaça? Eu quero ver o VAR. O cara estava dormindo lá na cabine, mas agora vai checar o lance. Corte. Ui. Corte seco. Mas agora o lance que mais um... Será que foi? Olha. Olha. Aquela perninha. Mano. Olha lá. Ai. É. A gente foi de encontro com a perna dele, né? Ele bateu de canela com a gente, mas a gente que meteu o pezão ali para proteger a bola. E não foi nada. Não foi nada. Foi cara de pau mesmo o Pitbull. Será que vai ter mais um ataque? Bora. São cinco de acréscimo. Já vai estourar o tempo o Pitbull enraivado. Vem para cima. Vamos caprichar nessa bola na área. Cruzamento. Certeiro. Certeiro demais, garoto. Ele é decisivo ao extremo. Não é um pouco, não é metade, não é quase completo. É ao extremo. Ele é decisivo ao extremo. Seja metendo gol, seja dando agora a primeira assistência. Pitbull. Aí, molecote, ó. Corte, cruzamento, bola na faceada para chegar livre e testar para o gol. Seguimos surpreendendo e seguimos na liderança 100% no campeonato. E ainda não tomamos nenhum gol nessa série B. Setinha para cima, a gente vai para o jogo e temos ali o Vitor Leque na esquerda e o Edson Carioca que está na direita. E é no Castelão, Castelão lá de São Luís do Maranhão. Jogo contra a Bolívia querida, o Sampaio Correia. Dá para escapar. Vamos lá, mano. Botou para correr Pitbull. É agora a linha de fundo. Vai para o corte. Nada. Eu tentei dar assistência. O time trabalha. Vamos passando aqui, dominando, tocando para fatiar no gol. Bate, bate, bate. Bate e faz. Segunda assistência. O cara que era só de meter gol, agora está dando uma de garçom também. Bola lançada. Pitbull dominou meio de canela. É verdade. Mas está com a gente ainda. E agora. Vamos para cima. Vamos para cima. Fih. Agora sim. Agora sim. Penalidade máxima para o Botafogo. Se a gente tivesse a habilidade de cobrador de pênalti, provavelmente seria a gente. Mas mesmo assim ainda temos chance de ser o cobrador. Olha só. Parti para o drible. O cara já veio quente. É penalidade, mas não somos nós o cobrador. Vem o camisa 88 aí na bola. Deixava eu bater, né, velho? Deixava eu bater. Sampaio está tentando, está achando o brecha chute travado. Vamos tentando. Recuperamos. E agora tem a braba. Vamos acelerar. Bota para... Ah, tinha um cara aqui, mano. Achei que não tinha mais ninguém. Caímos. E falta aí no Pitbull. Tem bola, tem tabela. Vai a... Não, mano. Ah, deu bom. O goleiro não quis sair. Pitbull enraivado. Ah, perna direita. E ele fica nervoso, mas realmente, né, é para ficar nervoso. Olha só, cara. Eu fiz tudo certinho no corte, ó. Mas depois eu perdi a direção da bola. Fiquei meio de lado. E a gente bateu tudo errado. E ainda com a perna ruim. Segundo jogo sem marcar. Mas o segundo jogo que a gente dá assistência. Então estamos ajudando o time da mesma forma. E seguimos surpreendendo nessa Série B. O treinador deu uma mudada, hein? Primeira vez que o Robinho vai jogar ali do nosso lado. Já tem bola rolando, então. Terceiro uniforme lindão do Botafogo. Essa é a nossa. Já faz uma gracinha aqui só para treinar a lambreta. Não. Faz isso mais não, velho. Faz isso não. Percebe, garoto. Vamos experimentar de longe. Chute forte. E olha que a gente nem pegou distância. Jogada. Vai fluindo. A gente gosta de fazer esse facão aqui. Dividimos com o zagueiro deles. Ai, eu ia tocar, mano. Ia dar assistência. Estava completamente livre o Robinho, 28. Mas tem mais. Vai que vai. Vamos lá, Pitbull. Ai, tirando dele. Quase deu o drible. O time brigou. E fez a falta de ataque. Tem bola. Já manda. Estou contigo, mano. Só capricha nesse cruzamento. O pai está sozinho. Vai que vai, Pitbull. No travessão. Bola voltou na trave. Tadinho, que essa bola não foi para a rede. E tem o Botafogo de novo. Vamos fazer o pivô aqui, tocando o geladinho. Daquele jeitinho. Pediu. Limpou. Bateu. Explodiu. Voltou ainda. Está disputando. E ele marca só. Tiro de meta. Aí está. A Chape tentando chegar. Já invadiram a área. E aí ele vai dar pênalti. Bandeirinha que deu, hein. Bandeirinha que levantou. A árbitra da partida também para. Tem árbitra feminina aqui no patch. Maneiro demais. Mas agora eu não gostei dela não, né. Marcou o pênalti para o adversário. E vamos ver. Foi. Foi muito. O cara foi igual. Foi igual maluco. Para quem chegar numa trombada dessa. Numa bola em que o atacante está de costas. Agora vai ser difícil. Bruno Nazário. Vai que é tua, meu goleiro. Vamos lá, Vitor. Vitor. Já era. 1x0 para a Chapecoense. Tá aí, manos. Primeira partida que a gente não vence. Primeira derrota. E primeiro jogo que a gente não participa, né. Não faz o gol nem dá assistência. Só demos aquela testada na trave. Que foi muito maneira. E agora é contra o Guarani. Bora voltar a marcar no campeonato, né. Já são três partidas sem gol do Pitbull. Depois a gente vai conferir como está a artilharia. Mas jogo aqui contra o Bugri. Normalmente dá um trabalho danado. Peraí time. Aparece. Já manda. Daquele jeitão. Daquele jeitão insano. Vai para cima deles, Pitbull. Vai para cima deles. 360. Esqueci a bola. Ganhei de volta. Ai, eu tive tudo para ajudar. Eles ajudaram. Eles ajudaram. Mas não deu sequência. Tem mais bola. Vamos que vamos. Passei. Pitbull. Canhotinha. O Totonho defendeu. Vem que vem. Vamos passar. Vamos fazer passagem na linha de fundo. Chegou. Tocou. Nada de drible. Mas eu passei. Essa bola vai sobrar. Vai sobrar. Vai, vai, vai. Vai Pitbull. Vai Pitbull na trave. No rebote. Explode na defesa do zagueiro da Chapecoense. Ai, cara. Olha só. Pegamos. Na trave. Na sobra. Era gol. Mas o zagueiro salvou. Não deu. Bate, rebate. Vai Pitbull. Vai Pitbull. Atropelou, mano. Atropelou. A gente está ansioso sabendo que vida de atacante é assim. A gente vive de gols. Já estamos a três jogos sem marcar. Mesmo com as duas assistências. Temos que fazer, cara. Vamos lá que é o último lance da primeira etapa. Ajudar aqui a galera. Vamos ficar na área. Essa vem. Tirou a sobra. Vai lá Pitbull. Vai lá Pitbull. Cuidado que já tem amarelo. Mas não fui eu. Não fui eu. Juizão tem que ficar atento. É o Camisa 88. Vamos lá para o segundo tempo, rapaziada. É agora. Mete o louco Pitbull. Estou na passagem. Só manda para o... Ai. Conseguimos salvar. Cara, a gente chegou a tempo, mano. Quase que surpreende o goleiro. Bora, Bota. Bora, Botafogo. Vai, mano. Manda uma no chão. Isso. Domina. Toca. Faz o pivô. Agora é na área. Se pá, a gente cabeceia. Só caprichar, né? Manda essa. Não quis. Voltou de novo. Aí Pitbull. Deu o tapa de ladinho. Fiz a passagem. Ai. Não chegou, mano. Não chegou. Ih. Vai ser expulso. Era só o que faltava, mano. Um cartãozinho amarelo segundo. Estamos na rua, pai. Expulso. A trave atrapalhou tanto a gente que a gente ficou ansioso para fazer o gol. Fiz aquela falta lá na trombada tentando desarmar e agora cheguei equivocado demais. Eu achei que o cara ia virar para o meu lado. Eu ia fazer o corte e tomar a bola no carrinho. E a partida terminou realmente 0x0. Estamos na liderança. Mas agora, né? Uma derrota e um empate. Seis vitórias. O time está começando a voltar para o original, né? A gente estava jogando muito fora da realidade do elenco que a gente tem. E dependia muito do Pitbull, né? Três jogos aí. Quatro jogos agora sem marcar. Estamos fora, então, do outro jogo, né? Devido à suspensão. E 2x0 no CRB. Mantivemos a liderança. E olha só, mano. Treinador danadinho, hein? Botou a gente no banco de reservas. É. Baixando que é vida boa ali, que a gente estava tudo suave. É um pouco também para a gente baixar a moral e jogar mais concentrado, né? Vitor Lec é o titular. Vamos entrando aí no segundo tempo. Está 1x0 para o time do Mirassol. Agora o Vitor Lec vazou e a responsa vem para cima da gente. Vamos mostrar o nosso futebol. E vamos que vamos. Concentrado. Já abrimos uma boa jogada ali. Já estamos na passagem, hein? Passe muito à frente. Bora. Pede essa. Só manda. Estou sozinho. Isso, garoto. Isso, Pitbull. Vai, vai. Ameaça o drible. E pintou bonito. Maneiro demais. Mas esse chute parou. E vai. E vai sobrando. Botafogo vem. A gente precisa fazer o gol para mostrar serviço. Vamos recuperar essa vaga de titular. Está o Pitbull pedindo. Dominou na canhota. Bateu forte. Muralha. Pitbull versus Muralha. Alex Muralha se deu bem na primeira. Vai organizando o meio campo. Estou sozinho. Suave. Já devolve essa e faz a passagem na ponta direita. Aí sim, cara. Bora encarar. Fintou. Caiu. Mais um pênalti. Cavamos mais um pênalti nesse episódio. E não tem nem discussão, cara. Pitbull partiu para cima. Aí o Muralha também reclamando. Mas olha o lance. Me diz aí nos comentários. Se foi ou não foi pênalti. O cara veio igual uma Kombi para cima de um Fusca. E novamente não somos nós. Dessa vez é o camisa 13. Aquele outro maluco, 28, tinha perdido. E o cara bateu bem demais. Estamos de volta, mano. Estamos de volta no jogo. Tudo igual. Vamos lá. Vamos lá. Estou na passagem. Vai. Vai. Vai Pitbull. Tocou para trás. Ninguém para escorar essa bola na rede. Passou do Muralha. Passou do zagueiro. E o nosso atacante também passou dela. Vamos ter mais um ataque. A gente ganhou um lateral ali. Vai, mano. Estou sozinho. Só manda. Isso. Sai do impedimento. Vai Pitbull. Vai Pitbull. Olha para a área. Capricha nessa. Mandou para o autor do gol. Deixou passar para o 88. Escorou para trás. E a bomba na trave. Na trave. E esse cara parece o Roy Cachote. Quem assiste os experimentos do Roy Cachote aqui no nosso canal, comenta se aquele cara que apareceu ali não é a cara do Roy Cachote. Décima rodada e perdemos a liderança. Meu Deus. Cara, a gente conseguiu ainda cavar o pênalti para o empate. Mas agora é correr atrás do Havaí. E a artilharia ainda está com o Pitbull. E agora empatado com o Gabriel Poveda, do time do Havaí. Vamos ver se a gente melhora, se a gente volta a marcar mais. Fizemos dois gols e duas assistências. E várias bolas na trave. Dois pênaltis sofridos. Uma expulsão. Teve de tudo nesse vídeo. E voltamos a ser titular do time. Está ali de boa. Temos o Ceará agora no próximo jogo. Tamo junto. Deixa o like se está curtindo. Bora bater os mil para desbloquear o próximo episódio. No próximo dia. Então é isso. Valeu.